Olá a todos, bom dia para quem está no Brasil, boa tarde para quem está aqui em Portugal. Sejam bem-vindos a mais um webinar gratuito do Digitalks. Eu sou o Rafael, sou diretor aqui do Digitalks Portugal. Esse webinar faz parte do compromisso do Digitalks em oferecer conteúdo e ajudar a desenvolver o mercado digital brasileiro e português. E para falar hoje como a acessibilidade pode funcionar seus negócios, eu vou convidar aqui a Simone Freire, que é da Web para Todos. Olá Simone, tudo bem? Oi, e aí? Tudo bom, Rafa? E aí, galera? Tudo bem. Simone, muito obrigado, seja bem-vinda. Muito obrigado por topar participar com a gente, trazer esse conhecimento dessa área que é super importante para as empresas, tanto para garantir a inclusão, mas também é uma oportunidade. A gente estava conversando antes aqui, é uma oportunidade para as empresas de chegarem num público muito maior quando eles são acessíveis, né? Sem dúvida nenhuma. Vou tentar passar aí nesses 40 minutinhos, 50, né, que eu tenho, com geralzão e algumas dicas aí para a galera poder potencializar essa oportunidade, né? Perfeito. E, pessoal, se tiver alguém, né, eu combinei com a Simone, se tiver alguém que precise de uma descrição dos slides, também é só avisar aqui no chat que a Simone faz uma descrição mais detalhada dos slides para quem não pode enxergar esses slides e está só ouvindo. E aí, vambora? Bora. Então, Simone, é com você. Vou ficar aqui assistindo e volto no final, então, com as perguntas. Tá bom, vamos lá. Vou compartilhar a minha tela aqui para a gente já começar esse bate-papo aí. Vamos lá. Bom, acho que está tudo certo aí, né, Rafa? Você está conseguindo, está vendo direitinho? Está certo, né? Tudo certo. Perfeito. Beleza. Bom, vamos lá, galera. Como que a acessibilidade pode impulsionar, né, os negócios aí que, ainda mais no momento de hoje, né, que a gente está vivendo, esse momento de pandemia aí total, todo mundo isolado, a gente está vendo muito na prática, né, essa relação da gente com a tecnologia, né, o quanto a gente precisa do digital para se relacionar, ainda mais num momento como esse. Então, vamos lá. Aqui tem o meu LinkedIn, tem o meu Instagram, se vocês quiserem interagir comigo por lá. Vou começar provocando, passando aqui rapidinho, algumas imagens, gente, que a gente, hoje a gente não, é praticamente inaceitável a gente se deparar com esse tipo de situação, né? Então, putz, olha isso daqui. Brincadeira, né? É fato, é real. Então, imagina um cadeirante chegando num espaço desse e olha o que ele encontra na frente dele, né? Ou uma pessoa também, cadeira de rodas, sei lá, eu imagino que isso seja uma escola e que essa pessoa, de repente, estava querendo ir até a sala do filho dele para, enfim, interagir e dar de cara com uma escada, né? Totalmente inadmissível nos tempos de hoje. Ou uma imagem como essa de um piso tátil que não dá em lugar nenhum, né? Se a gente vê essa imagem vindo aqui da parte de cima, inclusive se um cego vem se guiando por esse piso tátil, ele cai, né? Gente, isso é fato. Isso realmente é real, não é montagem, né? São coisas que revoltam. Uma criança numa escola que é discriminada porque tem algum tipo de deficiência cognitiva, intelectual, ou algum transtorno e hoje a gente não aceita mais esse tipo, né? De atitude. E aqui uma última imagem, né? De uma jovem cadeirante aí, provavelmente sendo, sofrendo algum tipo de discriminação ali por outros jovens, enfim. São coisas que acontecem, mostram, revelam o que? A falta de acessibilidade. A gente está falando aí de acessibilidade arquitetônica, acessibilidade atitudinal e uma série de outras acessibilidades, né? Ao todo, essa questão da acessibilidade, ela engloba, são seis tipos de acessibilidade que a gente trabalha. E a acessibilidade digital? No momento que a gente vive hoje, com a tecnologia presente na nossa vida, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, ela é muito pouco falada. E é algo, assim, muito complicado da gente imaginar, né? Pô, como assim? Se a tecnologia está presente na nossa vida e a gente tem 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência no Brasil. Isso são dados do IBGE, de 2010. Teve uma releitura em 2018 e aí foram reclassificadas essas deficiências e esse número baixou para cerca de 12 milhões de pessoas com deficiências severas. E quando a gente fala severa, é que, assim, realmente, sem tecnologia assistiva, elas não têm autonomia e não conseguem interagir com a sociedade. Então, olha o tamanho desse mercado, gente. 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, 12 milhões com deficiências, assim, severas e a gente está falando de 1,3 bilhão de pessoas com deficiência no mundo. Dos 7 milhões de habitantes no planeta Terra. Que, assim como qualquer pessoa, quer fazer tudo isso, né? Se divertir, interagir, comprar, namorar, estudar. Tudo pela internet não conseguem. Por quê? Porque o mundo digital, ele ainda é inacessível para a pessoa com deficiência. Isso é fato. A gente, aqui no movimento, a gente... Uma das frentes do movimento, a gente produz estudos, né? Que a gente faz em parceria com o W3C. E a gente acabou de soltar um, infelizmente, eu não vou ter tempo de falar aqui, mas eu acho que a Suzeli, que é a coordenadora do movimento, inclusive, está online. Eu combinei com ela dela colocar, se der, alguns links de referência enquanto eu falo. E esse estudo, ele mostra que menos de 1% dos sites brasileiros são acessíveis para pessoas com deficiência. Então, olha a falta de visão, né? De oportunidade que, principalmente, os empresários estão deixando de ter ao ignorar essa parcela da população. E, gente, quando a gente fala de falta de acessibilidade, a gente está falando de falta de acessibilidade para tudo. Para as coisas básicas que a gente faz. Acessar um portal de notícia, fazer uma compra numa loja virtual, acessar banco. Vocês imaginam, vocês não têm noção da dificuldade que é para uma pessoa com deficiência visual, acessar a conta bancária dela, fazer uma transferência, pagar um boleto. É praticamente impossível. Compras de ingresso, estudar, né? Fazer, acessar as plataformas, as principais plataformas de ensino à distância, acessibilidade, não existe. Se existe, é muito pouco. Acesso às redes sociais e aplicativos. Estou correndo, hein? Me acompanhem. E por que que isso acontece, basicamente? Gente, é isso. Porque quem trabalha com marketing digital e comunicação digital, principalmente, não está com o mindset voltado para isso. Não cria campanha, não cria site, não cria aplicativo, considerando essa grande parcela da população. E, gente, a gente não está falando só de acessibilidade, a gente pensa que é uma questão só de desenvolvedor. Não, a gente está falando aí de conteudista, produtores de conteúdo, a gente está falando de designers, né? Que trabalham aí com essa questão da experiência do usuário, além dos próprios programadores, gerentes de produtos, né? O pessoal que é envolvido com vendas e que não enxerga que a acessibilidade no e-commerce, né? Ela vai estimular absurdamente as vendas para essa parcela da população, tá? Vamos embora. E o que é preciso, né? Acessibilidade digital. Simples assim. E, na prática, muitas pessoas, né? Acredito que alguns de vocês já viram os nominhos, tem gente que poderia estar aqui no meu lugar falando, então é uma honra ver essas pessoas conectadas, querendo ainda me ouvir, né? O que eu tenho a dizer. Mas, assim, eu sei que a maioria das pessoas, né? Que está aqui assistindo esse webinar, quer tangibilizar, né? Mas, pô, como é que eu faço isso na prática? Como é que... O que é tornar a minha loja virtual acessível? O que é tornar o site da minha consultoria preparado para a pessoa com deficiência? É muito. É simples e direto. Assim como no mundo físico, né? Se você tem uma loja, por exemplo, que você tem uma super escadaria na entrada, gente, vocês não vão receber ali um cadeirante. Vocês provavelmente não vão receber uma mãe ou um pai, né? Com um carrinho de bebê. Um idoso com uma deficiência, com uma limitação motora. Enfim, no digital é a mesma coisa. Quando você desenvolve um site, uma loja, um aplicativo, você tem que pensar que ele tem que ser bom para todo mundo. Tem que ser bom para todo mundo. Não é o fato da pessoa não conseguir enxergar que ele não vai poder comprar o seu produto. A pessoa tem uma limitação motora, e eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, né? De como essas pessoas interagem com o digital. E a pessoa navegar de um jeito diferente e ela não vai poder acessar a informação da sua empresa. Então, a gente tem que... Acessibilidade digital nada mais é do que você pensar nessa estrutura de uma maneira acessível para todo mundo, tá? E aí eu volto a reforçar isso porque é algo muito importante, principalmente para quem está tendo contato, né? Agora, não digo pela primeira vez, ou está se iniciando nessa questão da acessibilidade digital. É essencial, é imprescindível que a gente mude o nosso pensamento de que a acessibilidade é estritamente código, é estritamente algo ligado a desenvolvedor, a programador. Não, isso é um mito sem tamanho. A acessibilidade, ela tem que envolver essas três pontinhas que estão aparecendo aí na tela. Então, o design, a experiência do usuário, você imaginar, assim, a gente vai trazer aí um pouco, né? Como que se dá a experiência de cada deficiência, você precisa contemplar essas experiências na hora de você criar o seu produto. Então, a parte de desenvolvimento, né? É óbvio. Então, a parte de código mesmo, toda a parte da hierarquia, a lá do código, a parte bem técnica, é essencial. E, não menos importante, a produção de conteúdo. Porra, a produção de conteúdo é importante na acessibilidade? Gente, mais do que nunca. Os conteudistas, né? Já faz tempo que a gente tem o slogan de que content is king, né? Que o conteúdo é o rei. E agora, mais do que nunca, porque as redes sociais, elas são absurdamente magéticas. Então, é animação de produto, é foto de produto, é vídeo, é GIF, enfim, tudo é visual. Então, se a gente não tem uma equipe de conteúdo preparada para trabalhar esse conteúdo de maneira textual, também, dando o nosso acessibilidade. Não vai adiantar o código, tá maravilhoso, a experiência do usuário tá perfeita, o cego conseguir navegar pelo leitor de tela, e aí o pessoal de conteúdo não descreveu a imagem, não colocou a descrição no lugar certo, enfim. Então, a gente precisa ter esse slide, ele é muito importante nesse sentido. Os três têm que estar super alinhados. Vamos entrar um pouquinho aqui para entender quem são esses brasileiros, né? O que a gente está falando nesse universo de 45 milhões de brasileiros? A gente tem 35 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência visual. E aí, mais hard mesmo, são 6 milhões e meio, que é a deficiência visual total, que é a cegueira e baixa visão. Como que essas pessoas se relacionam com o digital? Elas usam, quem realmente não tem a visão, usa uma tecnologia assistiva chamada leitor de tela. Darulho aí fora. E o leitor de tela, o que ele faz? Ele lê, né? Em voz, traduz em voz o conteúdo daquela página, daquele site, enfim, daquele aplicativo, daquela loja. Algumas pessoas também com baixa visão utilizam o zoom de tela. Isso é muito comum. Então, vai ampliando, ampliando, ampliando para que consiga realizar essa navegação. E aí, tem também régua braile, pra surdo cego, tem uma série de outras tecnologias assistidas, mas, especificamente, o mais utilizado pelas pessoas com deficiência visual é o leitor de tela e os recursos de lupa eletrônica e zoom de tela. Vamos lá. Deficiência intelectual e cognitiva. A gente está falando de, sumiu aqui, mas acho que é um milhão e meio. Um milhão e meio? Está bem na telinha aqui, um milhão e meio, um milhão, um ponto três. Agora, não decorei, mas acho que vocês estão conseguindo enxergar. E aí, essas pessoas, como que elas interagem? Pô, mas como assim? Pessoa com deficiência intelectual ou uma deficiência, uma limitação cognitiva mais severa, usam o digital? Usam o digital. Usam o digital, querem navegar, querem ter autonomia e navegam por diferentes meios. Então, algumas, por exemplo, que afetou a parte sensorial, aí usam um trackball, que seria um mouse com uma bola maior para poder fazer o movimento. Outras preferem navegar com o pé. Dependendo do grau da deficiência, podem navegar por meio da voz. É mais fácil do que digitar. outras podem navegar pelos olhos. Então, assim, a essa altura, quem está caindo aqui pela primeira vez ou se iniciando, fala, meu Deus do céu, como o meu site, como a minha plataforma vai estar preparada para receber toda essa variedade de pessoas. Calma, muita calma nessa hora. Vamos lá. Eu vou trazer para vocês o grande segredo para que a gente minimize ao máximo as barreiras para que todas essas pessoas possam ter uma experiência com o seu digital. A gente está falando de, na verdade, são mais de 10 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência auditiva. E aí, a gente está falando de surdez e baixa audição. E é interessante porque algumas pessoas que não têm contato com a comunidade surda falam, ah, mas tranquilo, está aí, deficiência auditiva, está vendo tudo que está acontecendo na tela, tem essa interação, beleza, é muito tranquilo. Não é tranquilo, porque a gente tem dados internacionais de que mais de 70% das pessoas surdas, elas têm grandes dificuldades de compreender a língua escrita, a língua oralizada, no nosso caso, português. E essas pessoas utilizam mais a língua de sinais, no nosso caso, língua brasileira de sinais, libras. Não é linguagem, hein, gente? Muita gente fala linguagem, é língua, que é o segundo idioma oficial do Brasil. O que isso significa na prática com o seu digital? Se você não tem, por exemplo, um avatar de libras, como esse que está aí na tela, que é do parceiro nosso da Red Talk, esse é o Luguinho, se a gente não tem um avatar de libras no site ou, né, nas lives, nas aulas, nos vídeos, nas apresentações institucionais, nas apresentações de produtos, a gente não tem um intérprete fazendo essa tradução para libras, nós estamos deixando o Denus comunicar com, basicamente, sete milhões de brasileiros que não foram alfabetizados em português. Isso significa que se eles entram no nosso site e não tiver esses recursos, é como se fosse um site em alemão, em japonês, em francês, para uma pessoa que não fala aquele idioma. É brincadeira, né? Então, quando falar da comunidade surda, não pensem que é mais tranquilo do que a comunidade com deficiência visual. Não, é tão problemática quanto. E aí tem os surdos, só voltando um pouquinho, tem os surdos que são oralizados, que eles foram alfabetizados em português. Então, muitos deles não falam libras. Olha que loucura, gente! E para essas pessoas é imprescindível que tenha o quê? Legenda. Tem que ter legenda nos vídeos, tem que ter... Porque se eu estou aqui, ele vai ler meu lábio, mas se eu estou aqui falando e a pessoa não consegue ler o meu lábio, se não tiver legenda em tempo real, ela está perdendo todo esse conteúdo que está sendo falado. Então, libras e legendas. E a gente está falando aqui de 13 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência motora. Então, aí entra cadeirantes, vou dar um exemplo, se pegar a Mara Gabrilli, que é a redatora da senadora e a redatora da LBI, da Lei Brasileira de Inclusão, que eu vou falar dela um pouquinho mais para frente. A Mara, ela é tetraplégica, então ela não tem movimento do pescoço para baixo e ela navega, assim como a maioria dos tetraplégicos, usando algo chamado paleta de boca, mouth stick. E ela bota a paleta de boca e vai navegando, para ela ter autonomia digital, ela vai navegando pelo teclado. Então, se o seu site não está preparado para essa navegação pelo teclado, que é algo muito simples de ser implementado, isso é básico para qualquer programador, a Mara e, assim como ela, milhões de outros brasileiros não conseguem fazer essa interação e precisam chamar alguém para acessar a sua conta bancária, né? Por exemplo. Vamos lá. Então, já trouxe para vocês um overview de quem são essas pessoas, como que elas se relacionam com o digital. Adoraria mostrar vídeos aqui, eu tenho vídeos maravilhosos para mostrar para vocês, mas depois eu posso até mandar o link, mas a gente não consegue por questão de tempo. Então, quais são as principais barreiras, né? Que essas pessoas encontram no digital? Primeira, sem descrição de imagens. Então, vocês entenderam que a pessoa com deficiência visual severa, ela usa o leitor de tela que fala para ela a imagem. Então, se a gente está num site de um e-commerce, por exemplo, e-commerce, e não traz a descrição do produto, você sabe o que que os e-commerce fazem, gente? Vamos imaginar que é um notebook, sei lá, notebook Lenovo. Na descrição, ele simplesmente coloca ali, notebook Lenovo XYZ ID a pé de 320. Eu estou vendo o notebook, que ele é cinza, prateado, as telas são assim, assim, assado, ele tem isso, tem aquilo. O cego, ele não está vendo. Então, isso é a descrição, não é repetir o modelo, que é o que acontece. Então, sem descrição de imagem, experiência de navegação, péssima para a pessoa com deficiência visual. Falta de libras e legendas, já falamos, então, a comunidade surda e baixa audição. Então, é a mesma coisa. Se você está investindo nisso, tem que sim passar. E tem ferramentas gratuitas, que a gente pode usar para fazer isso automaticamente. Mesmo o avatar de libras, existe um avatar de libras, além do da Redstock, aqui no Brasil, existe o Vlibras, que é um avatar de libras do governo brasileiro e ele é gratuito. Então, assim, a inserção de uma linha de código no site e passa a ter essa possibilidade de interagir com a pessoa surda. Sem navegação pelo teclado, já falamos, essa é uma barreira presente e é péssima a experiência para quem realmente tem que... Para você fazer um teste super simples se o seu site funciona ou não pelo teclado, tira o mouse, desconecta o mouse, aperta a tecla Tab e começa a navegar para ver se você vai conseguir pelas setinhas e pelo Tab navegar. Eu acho difícil, a não ser que a sua equipe já tenha pensado um pouco nessa questão da acessibilidade. Formulários que não funcionam, isso é uma barreira clássica e não funcionam em muitos sentidos, não funcionam no leitor de tela, não funcionam porque a parte de experiência do usuário também, então é muito comum quem nunca entrou no formulário e aí o que acontece, gente? A gente vai preenchendo, pá, 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 esquecer um campinho. Lá embaixo a gente dá o enviar, aí mostra na cor vermelha, ali, cor vermelha o que não foi preenchido. Legal, né? Sua vista super boa, tá lá, você consegue diferenciar o verde do vermelho. E o Daltone? E o Daltone? Como é? Eu tive um funcionário Daltone, tem um amigo Daltone também, assim, ele não sabe, então são coisas básicas que precisam ser adaptadas para que essa experiência ela funcione para todo mundo, tá? Nesse caso do formulário, o pessoal deve estar perguntando, tá, mas e aí, o que eu faço? Não é que você tem que eliminar a cor, você pode deixar a cor, mas você tem que dar uma outra alternativa, então você pode botar a cor e um X e um check. Pronto, tá tudo perfeito, ok? Sem contraste no zoom de tela, é outra barreira também muito comum, né? Os designers querem fazer aquele fundo cinza, lindo, maravilhoso, com a fonte amarela, porque a fonte amarela remete a, sei lá, isso, aquilo. Gente, se sua visão é boa, você já não consegue fazer essa distinção, você imagina uma pessoa de baixa visão com dificuldade de leitura. Então, assim, também, ferramentas gratuitas que você dá um check na página, elas já e mostram automaticamente que se você escurecer em dois pontinhos aquele cinza, a sua página vai ficar acessível e você não vai perder a beleza do seu layout, entendeu? Então, é ter a preocupação. Zoom de tela, vocês viram que as pessoas com baixa visão, e, cara, eu, Eu não tenho baixa visão Eu fico aqui com o meu óculos Põe, tira, põe, tira Quando dá 5 horas da tarde eu já tô no control mais Aqui do Computador E aí isso significa o que? Quando você der o zoom de tela Mesmo Em até 400% Que a pessoa com baixa visão Pode chegar a usar O site não quebrar E isso acontece, experimenta também No seu site, control mais, control mais Se ele até 400% ele conseguir Você conseguir navegar Por ele, parabéns Seu Sua equipe teve esse cuidadinho Mas também é algo que é muito difícil O pessoal se atentar Banners e pop-ups invasivos A gente tá lá lendo Uma notícia, passando Ótimo Em site, portal de notícia E-commerce, isso acontece o tempo Todo Para a pessoa que não tem Não tem deficiência É uma experiência Irritante É uma experiência Péssima Você imagina Quem tem algum tipo de deficiência Intelectual Cognitiva A pessoa com deficiência visual Isso é péssimo Eu vou explicar lá na frente Essa intervenção Acaba com a navegação pelo leitor de tela A gente tá vendo A gente chega ali Fecha aquele maldito banner Não é verdade? Porque a gente tá vendo Aquele x Daquele tamaninho Agora, vocês acham Que esse recurso Tá disponível no leitor de tela? Quem criou isso Entende Que O leitor de tela Vai Virar E a pessoa com deficiência visual Não vai conseguir voltar Para o que ela tava tentando Consumir de conteúdo Tá? Vamos lá Vou até beber uma água aqui E aí, gente Diante disso tudo Eu trabalho com acessibilidade digital Há mais de 10 anos Tem 12 anos Eu sou jornalista Então É uma longa trajetória Tem o movimento Tô falando aqui hoje Pelo movimento Web pra Todos Que A gente criou esse movimento Três anos atrás Com esse objetivo De pegar toda a rede Que eu tinha Que a minha agência Que a Espiral Interativa Que é focada nisso Também vinha construindo Nesses anos todos E a gente trazer Todo esse conhecimento Pro mercado Pra sociedade E aí, nesse período todo O que a gente viu? Falta muito empoderamento Da pessoa com deficiência Isso é clássico Assim A pessoa com deficiência Aqui no Brasil E em muitos outros países do mundo Vem vivendo Nesse Essa expressão Ela é batida Mas ela é muito necessária O ciclo da invisibilidade Ela vem vivendo Nesse ciclo da invisibilidade Durante tanto tempo Que a gente precisa Dar aquele empurrão E aquela contribuição Pra dar voz Para as pessoas com deficiência Pra que elas exijam Exijam seus direitos Exijam poder exercer Sua cidadania do digital também Então, a falta de empoderamento Então, a falta de empoderamento A falta de empatia De quem não tem deficiência É algo também Que é muito clássico Nesse cenário De exclusão digital Pô, eu não tenho Eu não tenho um parente Com deficiência Eu não tenho um irmão cego Eu não tenho um vizinho Não, imagina Isso daí Deixa pra Pra essas ONGs E tal Cara, vamos calçar O sapato do outro Um pouco Né Eu não preciso Ter um parente Índio Pra defender A causa indígena Né Então, eu preciso Ter alguém Com deficiência Que seja Grudado em mim Pra entender Que, cara É um mínimo Que a gente pode fazer Como profissional Que trabalha Com marketing digital E comunicação Então, falta Muita simpatia De todos nós Né De essa vontade E digo mais Não só em relação A pessoa com deficiência Porque Quando a gente melhora A acessibilidade A gente tá melhorando Pros idosos E assim Todo mundo aqui Tem um idoso perto É um pai É uma mãe É um tio-avô É uma avó Né É um vizinho É o sogro Então, assim A gente tá melhorando Para todo mundo Inclusive pra gente No futuro Tá Então, empatia Mas o que mais pega A gente Em todo esse período Né Dessa minha experiência De 12 anos É a falta De conhecimento Tava falando Com o Rafa Antes Não é a falta De informação É diferente Informação Tem Né Informação tem E eu vou explicar Pra vocês O que vocês precisam saber Mas o que falta É Essa informação Chegar Como conhecimento Pra todas as pessoas E aí Um conhecimento Diverso Que existe uma lei Isso é muito importante Não é todo mundo que sabe A gente tem uma lei Que é a lei brasileira De inclusão Ela traz um artigo Que é o 63 Específico Que obriga A acessibilidade Digital Então quem está Ouvindo a gente Aqui Que não está Com o site Acessível Você está Com o seu Concluência Aí totalmente Fora Se tiver Uma denúncia Contra a sua Empresa Contra o seu site Enfim Você pode sim Ser autuado Pelo Ministério Público Porque a gente Tem lei pra isso Eu trouxe até um Pros nossos Queridos de Portugal Eu trouxe Vocês também Aí em Portugal Tem um decreto Que foi Que foi promulgado Em 2018 Que também Traz a obrigatoriedade Da acessibilidade Digital Em alguns Alguns níveis De sites Tá É a próxima tela Eu vou mostrar pra vocês Amplia mercado Falta conhecimento De que Pô Quem não quer Pegar uma boquinha Desses 45 milhões De brasileiros Gente Não é verdade Pô Você Abrir o seu Espaço virtual Para receber Pessoas que não Estão sendo atendidas Pelo digital Você pode ter certeza Que vai ser muito bom Para o seu negócio É excelente Para o projeto Quando a gente fala De acessibilidade digital Deixa eu ver o tempo Aqui Quando a gente fala De acessibilidade digital Gente A gente está falando De melhorar Ser mais rápido O seu site Ranquear melhor Nos buscadores Receber o maior Mais Tipos de pessoas Que você Poderia Se não fosse acessível Então assim Muito benefício Para o projeto Um diferencial competitivo Para sua marca Isso é essencial Então se a gente tem aí Com menos de um por cento Das marcas Trabalhando O digital acessível Você imagina Você se posicionar Como um negócio Que está incluindo Digitalmente Essa grande parcela Da população E não é um bicho De sete cabeças Fato Então aqui Esse texto Que eu trouxe De Portugal Um pedacinho Falando Que olha Apenas três sites De administração Pública São acessíveis A deficientes A gente aqui no Brasil Não fala deficiente Aliás Essa é uma dica Valiosíssima Gente Pessoa Com deficiência Deficiente Eliminem Do vocabulário De vocês Porque deficiente A gente está Adjetivando a pessoa Você está achando Que a pessoa É deficitária Que a pessoa É menos Ela é deficiente Não Pessoa cega Cego Cadeirante Surdo Pessoa surda Pessoa com deficiência auditiva Pessoa com deficiência Tá? Então Essa dica Mas eu não sei como é Em Portugal Então eu deixei Mas na gente Aqui a gente não usaria Dos cento Olha aí o cóculos Olha aí Dos cento e vinte e quatro Sites De administração pública Apenas Três Estavam acessíveis Em Portugal Em dois mil e dezoito Então é algo Já vou dar um spoiler A gente vai ter um embaixador Aí em Portugal Pessoal Aguardem os próximos anúncios Do movimento Já estamos articulando Vai ser demais O movimento vai vibrar Todos em Portugal Vamos lá Aí a gente entra um pouquinho Vou correr aqui Um pouquinho mais Nessa parte técnica Porque assim Tudo isso Que eu falei até agora Vai se basear Em estudar Essa siglinha Aqui do meio Gente Que é a WCAG Tá? Vamos entender um pouquinho Esse slide É um slide bem interessante Para mostrar assim Que quando a gente Não tem critério Tudo é subjetivo Então tá aqui Uma árvore Peguei esse slide De uma apresentação Do Reinaldo Ferraz Querido do W3C Me apropriei Então eu tenho uma árvore E tem um cara Que o primeiro A primeira pessoa Tá olhando aqui Ah, putz Pra ele é uma árvore Ok Aí o segundo Aqui Rapaz Putz Uma maçã De repente ele tá com fome Ele olhou Ele viu ali Uma oportunidade dele Matar a fome dele E essa terceira pessoa Aqui Putz Dinheiro Cifrão Sei lá Que pensou Vai fazer Enfim Mas isso acontece Por quê? Porque não foi apresentado Para eles Um critério De como eles deveriam Interpretar Aquela árvore Cada um Interpreta do seu jeito Para que isso Não aconteça No digital E mesmo assim Acontece muito Existe o W3C Ele foi criado Lá nos primórdios Quando a web A internet Ela foi criada Do jeito Que a gente Entende hoje Que é a web Foi criada Pelo Tim Bernsley 22 anos atrás Mais ou menos E é um consórcio Que reúne Centenas De empresas Do mundo inteiro De tecnologia De consultoria Grandes marcas Com o objetivo De quê? Com o objetivo De padronizar Essa interoperabilidade Da web Para fazer com que A gente realmente Consiga se comunicar De qualquer forma De qualquer lugar Do mundo De qualquer site De qualquer dispositivo Independentemente De você ter ou não Alguma limitação Esse é o Grande princípio Dessa web Interoperável E aí o que acontece Eles criaram Essa web Content Accessibility Guidelines Que é a famosa WCAG Que está na versão 2.1 Fechada E a 2.2 Em andamento Então o que é Na verdade São inúmeras Diretrizes Que Ditam O que você deve Fazer Para que A sua Página O seu site Enfim Seja acessível Para todo mundo Essa aqui Essa visão É técnica Mas a boa notícia É que tem muita gente Fazendo isso daqui Ficar fácil De ser compreendido A gente Nós somos Um desses grupos Que tem feito isso Passar rapidinho aqui Porque é interessante Vocês entenderem Que Essas diretrizes Elas se baseiam Em quatro frentes Principais E eles falam o que? Que para um site Para uma página Ser considerada acessível É preciso que seja Perceptível Que seja Operável Que seja Compreensível E que seja Robusto Trouxe um exemplo Básico de cada um Então perceptível O que que O que que caracteriza Essa página Por exemplo Ser perceptível E discernível Uso de cores E contrastes Adequado Isso vai estar lá dentro Como uma diretrizinha E aí eles explicam O que você deve fazer Para atingir isso Reorganização de conteúdo Então tá lá Você tá nessa tela Aqui do notebook Beleza Tá aqui Bonitinho Se eu enxergar Esse mesmo Esse mesmo Essa mesma apresentação No mobile Como é que vai ser? Então São critérios Tempo suficiente Tempo suficiente Notícia A gente tá lá Lendo a notícia No portal E aí Eu já expliquei isso Lá atrás Dá aquele refresh Isso acontece Você tá lá Dá aquele refresh E aí volta Você sabe o que acontece Quando é um leitor de tela? Esse refresh Não é avisado Para o cego Em 99,99% Dos casos Depois de 30 segundos Carrega de novo Você sabe o que acontece Gente? O cego Ele tem que começar A leitura do conteúdo Toda de novo Ele nunca consegue chegar No final da notícia Vamos lá Compreensível O princípio De ser compreensível Então Um Um dos adendos Ali Na WCAG De compreensível É previsível Então a navegação Ela precisa ser consistente Então Vou dar Componentes no mesmo lugar Vou dar um exemplo Campo de busca O campo de busca Tá ali Na home Tá ali Do lado direito Lá em cima Beleza Então Aquilo ali Já tá fixo E aí você vai Por exemplo Pra uma área de notícia O designer Resolveu que não Ele quer evidenciar Mais a busca Naquela página Especificamente Ele traz a busca Aqui pro início Bota uma busca Diferenciada Gente Isso quebra A experiência de navegação De uma pessoa Seja ela com De repente Uma deficiência intelectual Cognitiva Tem que ver Como que isso tá No código Então Mais uma vez A navegação Ela precisa ter Consistência E o robusto Um dos parâmetros É ser Compatível Rótulos e nomes Devem ser identificados Corretamente Pelas tecnologias Assistivas Então Ah, isso é uma Isso é uma tabela Então tá bom Precisa informar Que aquilo é uma tabela Porque quando o leitor De tela passar Ele vai entender Que aquilo é uma tabela Ah, isso é um botão Que vai É um botão Que é um botão De compra Então ele precisa Ser rotulado Adequadamente Pra essa experiência Ser Prazerosa Ser eficiente Principalmente Pra quem tem Algum tipo De limitação visual Vamos lá Técnico Mas é importante Todo mundo ter Esse conceito básico O WCAG Esse conjunto De diretrizes São 78 agora Na versão 2.2 Ele também classifica Em três níveis Ele coloca Como nível A Se você tem Aquelas diretrizes Consideradas no nível A Você não tá garantindo Acessibilidade Se você ganha A pontuação AA Uma acessibilidade Ok Satisfatória Agora Se você seguir Os critérios Que estão dentro Desse AAA Show de bola Trouxe alguns exemplos Aqui Um outro padrão Que a gente usa Aqui no Brasil É o EMAG Que é o padrão O W3C E o WCAG É um padrão Internacional Usado Praticamente Por todos os países Do mundo E alguns países Utilizam Os seus próprios Padrões Que se baseiam Inclusive No WCAG No caso Do governo Brasileiro É o EMAG Ele tá valendo Desde 2014 E basicamente As diferenças São que Ele foi pensado Para sites do governo Então se você quiser De alguma forma Estar num compliance Super adequado Ao compliance Do governo Opte pelo EMAG Tá bom? Então alguns exemplos Rapidinho aqui Já estamos caminhando Para o final Tá gente? Nível de classificação A Texto não pode ser cortado Tá vendo? Nessa tela aqui De um site de e-commerce Vai lá Três pontinhos O que acontece Com o leitor de tela? Péssimo Então Cortou texto Você já não está enquadrado Legendas para vídeo É obrigatório Ter legenda para vídeo Tendo legenda para vídeo Você começa-se A mostrar Que você tem Uma preocupação Com a acessibilidade digital Cores Elas não podem Transmitir informação Olha esse quadro de medalha Gente Brincadeira Então a gente tem aí Ouro Prata Bronze E a pessoa Com Daltônica Com uma deficiência visual Como é que Ou uma pessoa Com deficiência Intelectual mesmo Como é que ela vai Entender Isso daí O quadro de medalhas Como que resolveria isso? Colocando aqui embaixo Direitinho Ouro Prata E bronze Além dessa referência De cores Tudo bem Ainda no ar Navegação por teclado Então Funcionou navegação Por teclado? Ótimo Pulou para dois ais Então é tudo isso Gente Tem muitas outras Isso são exemplos Tem tudo isso Mais o foco visível Na navegação por teclado Nessa outra imagem aqui Tá melhor de ver O que fazemos O que que acontece? O designer Gente Ele olha e fala Ai pelo amor de Deus Essa coisa aqui Horrorosa eu não quero Tira isso daí Tira um recurso De acessibilidade Porque acha que vai ficar estranho Mas assim É essencial ter Principalmente para quem Tem baixa visão Que você vai acompanhando Onde Onde o cursor está Na movimentação do teclado Tá? Então a falta de conhecimento Faz o designer Eliminar a acessibilidade Então mais de uma via Para se chegar No conteúdo Para se chegar Numa página Então é muito Muito usado O conteúdo também O menu lá embaixo Isso é considerado No nível A Idioma da página É super importante Gente Uma linha de código Lá em cima Que você define Que o idioma Da sua página É em português O que que acontece? Geralmente Tá em inglês E aí o leitor de tela Começa a ler Aquela página Tecnologia assistiva Com sotaque Em inglês Em português Em inglês Acredite Audio descrição Que é trazer Toda a narrativa Para quem não enxerga Também é considerado Segundo nível Contraste mínimo De cor É essencial E aí quando a gente Vai para o 3A Que é o Creme de la creme É o máximo A gente passa a incluir Avatar de livras Ou todas aqueles E mais outras O avatar de livras Ou interpretação Isso é muito interessante Opções para conteúdo Em vídeo ou áudio Então agora Febre dos podcasts Febre, febre, febre O que que a gente Tem que fazer? Transcrever no podcast Transcrever Tem ferramentas Que fazem a transcrição Automaticamente E a gente dá Um ajustezinho Na edição Então é essencial Para incluir A comunidade surda E o usuário Pode escolher paletas De cores do site também Então isso é algo Também considerado No nível máximo De acessibilidade A boa notícia Quase lá É Um super amigo da gente Especialista Parceiro nosso Do movimento Marcelo Salles Ele desenvolveu Esse material Gente Simplesmente É um sonho de consumo É fantástico Guia-wcag.com Brinquem à vontade Ele traz Todas ali Todos os cards Das 78 Diretrizes E você pode Consultar Interagir É simplesmente Fantástico Uma maneira super lúdica De aprender Voltando naquelas barreiras Lá atrás Que a gente já viu A gente já entendeu Que o WCAG É onde tudo vai acontecer O que você deve fazer Com tudo isso Então Para encerrar Priorizar a acessibilidade No início do projeto Isso é essencial A gente costuma fazer Analogia da construção De uma casa Quando você constrói a casa É muito mais fácil Você na planta Brincar com o que você quer Aonde Eu quero um quarto aqui Eu quero uma rampa aqui Eu quero uma piscina Aqui e tal Depois que subiu Gente Você pode mudar de lugar? Pode Vai dar trabalho Vai demorar tempo Vai custar Ou seja Pensa lá no início Show de bola Conhecer os guias De acessibilidade E as leis Essencial Além da lei brasileira De inclusão Aqui no Brasil A gente tem decreto Do comércio eletrônico A gente tem código De defesa do consumidor Um monte de outras leis Que a gente pode Abarcar aí junto Para empoderar Essa questão da acessibilidade digital Desenvolver sua equipe Com treinamento Gente É fácil O movimento faz Muita coisa Dá muita palestra Aplica oficina Oficina paga Oficina gratuita Leva o movimento Para dentro da sua empresa Participa das aulas virtuais Gratuitas Que a gente também Como essa Que a gente faz Com parceiros Conhecimento Contrate pessoas Com deficiência Cara O melhor tester Que existe É a própria pessoa Com deficiência Então tenha pessoas Com deficiência Na sua equipe E sim Coloque ela Nesses projetos Para dar feedback Constante Incluir PCD Como persona No marketing De caça Tem que incluir Então Cara Se você está criando Uma narrativa Para o seu produto Criando uma narrativa Para a sua empresa Para as suas vendas Gente Olha esse público aí Olha esse público Te esperando Incluir acessibilidade No MVP Isso é super importante Também Então Você está criando Está fazendo teste Com o produto Que você vai lançar E tal Pensa Lá atrás Inclui Inclui A acessibilidade Bota Não bota isso No sprint Lá do final Para quê? Você vai ter mais trabalho Não vai ficar redondo Se engajar em ações Que abracem a acessibilidade Então a gente acabou De lançar uma campanha Por exemplo Do movimento Que é Imagens que falam Então durante Vários meses A gente vai ensinar As pessoas A fazerem descrição De imagem Então acompanha A gente Se engaje Comece a descrever Imagens Nas suas redes Pessoais Não tenha medo De errar Ah, não tenho amigo Cego Não tem problema Chama atenção Chama atenção Na sua rede E compartilhe O que você aprendeu Hoje aqui Nas suas redes Com seus amigos Com seus funcionários Com seus líderes Com seus líderes Enfim Com a sua família É muito interessante Que a gente consiga Levar essa temática Não só para o âmbito Do negócio Mas para o âmbito De vida mesmo De sociedade De você parar Para pensar Putz, nunca tinha parado Para pensar nisso Cara E fala Fala com o seu filho Fala com o seu companheiro Enfim E é isso O movimento Ele tem essa pegada A gente quer que Essa web Seja inclusiva Para todo mundo E a gente precisa De cada um de vocês A gente precisa Que esse conteúdo Ele replique Reverbere E só assim Que a gente vai conseguir Fazer essa transformação Nossa, Rafael Acabei Super pontual Me envia 50 Deixa eu sair Do Peraí Óculos Olha aí Eu paro aqui E aí? Poxa, muito Muito legal Eu estava aqui anotando Eu já saí com uma lição De casa aqui Enorme Para fazer Acho que todo mundo Aqui saiu Bastante coisa Que realmente Os profissionais Às vezes não pensam Enfim E a gente tem que levar Em conta A inclusão sempre Então Acho que já ficou Uma super lição De casa E temos perguntas Aqui Então vou Começar Quem tiver ainda Pergunta Pode mandar No Q&A Que a gente faz Agora Então já vou fazer A primeira aqui Do Rodrigo Dutra Como verifica A acessibilidade digital Considerando um possível Adiamento Da implementação Da tecnologia 5G E acesso à internet Mais democrática Minha visão É que isso é Totalmente independente A gente não precisa A gente não precisa Necessariamente Ter uma Muito pelo contrário A gente não precisa Ter um acesso Absurdamente Maravilhoso E a internet Mais democrática Para pensar A acessibilidade digital Eu vejo De uma forma Completamente diferente A partir do momento Que você tem Que você tem um produto Você tem uma informação E você Está com essa informação Já sendo divulgada E está no ar Cara, vamos fazer Da melhor forma Para ela chegar Em mais gente possível Então eu Acho que A acessibilidade digital A gente tem que pensar Para ontem Independentemente Do que vem pela frente LGPD 5G Democratização Assim A gente tem que pensar Já Está passando Do tempo Uma pergunta Do Gabriel Dias Quais são Todos os critérios Para o site Ser considerado Acessível Nossa Não consigo Te responder Você tem que entrar lá Entra nesse link Que eu comentei Do Marcelo Salles E aí É bem legal Que você vai Conseguir entender Bastante E assim Não é necessário Implementar Os 78 critérios Uma dica bem legal Aproveitar aqui Para o Gabriel Existem validadores Gente Automáticos Que dão Que dão Uma noção Muito bacana De o quão Você está Ou não acessível Então tem um Lá de Portugal Que é Que a gente usa De noite Noite e dia Que se chama Access Monitor Então coloca Access Monitor É do governo Português Ele é Uma inspiração Para a gente Como movimento Como profissional E aí você só coloca A URL do seu site Lá Ele já vai voltar Todos os erros Que tem de acessibilidade E tal E tem aqui Do governo brasileiro Também Que é o Aces A-S-E-S Aces Web Que é muito bacana E ele é Na verdade sim Ele tem um nível De detalhamento Até maior Do que o Access Monitor E para você conseguir O selo de acessibilidade Da prefeitura Aqui de São Paulo Que é um selo Top Que é reconhecido No Brasil inteiro Você precisa ter Pelo menos 95% De acessibilidade Nesse Nesse validador Do governo Então assim É legal Ao invés de você Ficar preocupado Entra lá Você vai ter um cheiro Inicial Do quão bom Ou ruim Está o seu site Nesses validadores Perfeito E já emendando Aqui sobre o site É uma dúvida Da Fabiana Dropa O correto É criar um site Acessível E atender A todos Os critérios Ou eu posso Tomar versão Do site Apenas com foco Em acessibilidade Então Não Jamais Jamais A gente quer Incluir E não excluir Então Muitas pessoas Perguntam Para a gente Mas eu posso Criar uma versão Para cego Eu posso criar Uma versão Para Assim Gente Isso é Segregar Completamente Você tem que Criar Um ambiente Que ele receba Todas as pessoas Independentemente Da característica Dela Então É possível Sim Chegar Em sites Legais Bonitos Com uma experiência Dos vários sites Da Apple Teve um incidente Uns dois anos atrás Mas o site da Apple Por exemplo É lindo Magnífico Uma inspiração Para os designers E ele é acessível Perfeito Uma dúvida aqui Do Maurício Pereiro Simone Sabemos que muitas Empresas dizem Que a implementação De acessibilidade É muito cara Qual a sua percepção Sobre esse assunto Realmente Algo tão caro Assim É caro Ou é um investimento Maurício É um Queridaço Maurício É um dos que Tinha que estar aqui Dando essa aula Porque ele manja Manja muito Obrigada Maurício Essa é uma discussão Que a gente sempre A gente sempre tem Mais uma vez Eu volto Com a questão Da Da planta Da casa Então acessibilidade Existem estudos Gente Que se ela é pensada No início Do projeto Ela não tem custo Adicional Nenhum Porque não é que O seu profissional Tem que ser um cara Que fez uma Especialização No Canadá Tcham Tcham É assim Tá ali O conhecimento Tá ali Talvez Se a equipe Não for preparada Para isso Ela demore um pouquinho Se aprofundando Naquele tema Mas uma vez Que você Pensa no início Do projeto A acessibilidade Não tem custo Adicional Agora Realmente Se você tem Uma estrutura Que você tem Um legado Com milhões De sistemas Conectados Nada falando Com ninguém Totalmente Inacessível Não é da noite Para o dia Que você vai fazer Esse ambiente Então o que a gente Sugere é Quando é muito Grande Quando a encrenca É gigante Comece Com os projetos Que vão entrar E aos poucos Nesses sprints De atualização De revisão De projeto Vocês vão tentando Trazer essa questão Da acessibilidade Mas não é Tipo Vai ser 100% Mais caro O meu site Não De jeito nenhum Tem estimativas Que fica entre 5% E 10% Mais caro O projeto Dependendo do tipo Às vezes você precisa Comprar uma tecnologia Como um avatar Isso traz um custo Adicional para o projeto Você precisa colocar Os seus vídeos Com libras E trazer Uma audiodescrição Tem um investimento Adicional Sem dúvida Mas que realmente Inviabiliza Conversa para Boi dormir Perfeito Simone Muito obrigado A gente tinha mais Algumas perguntas Mas para respeitar O tempo aqui do pessoal A gente encerra agora Lembrando mais uma vez Que a gente vai mandar A gravação Por e-mail Para quem se inscreveu E depois Simone Eu vou até te pedir Além da apresentação Se você puder me mandar Todos esses links Que a gente estava Compartilhando aqui no chat E os links Que você comentou Porque a gente manda Por e-mail completo Para vocês Todo o material Então dá para olhar Com calma Dá para fazer os testes E a Simone E a Simone vai estar Com a gente Na sexta-feira Também Vamos lá Happy Hour Happy Hour Virtual Estou doida Para participar Isso aí Sexta-feira A gente tem então O nosso Happy Hour Digital Ideas Que a gente vai falar Como o digital Pode ajudar ativamente Para resolver as questões De diversidade Inclusão nas empresas Vamos ter o editor 4 Que é secretário municipal Da pessoa com deficiência Em São Paulo Vamos ter a Simone Vamos ter mais participantes Então separem a bebida Participem com a gente É sexta-feira No Facebook Tanto do Brasil Como de Portugal Às 18 horas do Brasil Às 22 horas Aqui de Portugal Então Participem com a gente É só entrar Ali no Facebook Eu vou mandar também O link No e-mail Para vocês Quem quiser receber um lembrete A gente manda um lembrete Por e-mail depois E acho que é isso Então Semana que vem A gente volta Com mais um Web Na quarta-feira Vamos falar Sobre hacks Para uma estratégia Omnichannel Com Alexandre Kavinsky Que é CMO da Medium E da iCherry E Simone Mais uma vez Muito obrigado Pela presença Pelo tempo E nos vemos Na sexta-feira então Tá bom Queridos Obrigada E até a próxima Beijão Obrigado Tchau, tchau